Este caminhão Mercedes-Benz tracionava uma carreta para transporte de frangos vivos. Ele acabou atingindo uma residência no loteamento Robert, em São João, na noite deste domingo. Informações dão conta que o caminhão estava estacionado no pátio de um poço de combustíveis, quando desandou de ré. A carreta desceu um barranco e atingiu a parte dos fundos de uma residência, causando danos da estrutura. O veículo estava vazio e, a princípio, é possível o caso do acidente tenha sido uma falha mecânica. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência.